E aí galera do canal, beleza? Pessoal, nesse vídeo eu vou te mostrar como comprar diamantes no Free Fire com crédito de celular. Nós já tínhamos feito um vídeo aqui mostrando como comprar através de GIF de cards, através do cartão de crédito e até mesmo através do boleto bancário. Mas nesse vídeo eu vou te mostrar um outro método de como você pode fazer para comprar os seus diamantes, só que usando os créditos do seu celular. Então fica comigo até o final que eu vou te mostrar como fazer. Eu vou te mostrar o passo a passo na prática nesse vídeo. Mas antes pessoal, se você já gostou da ideia, já gostou do assunto desse vídeo, já deixa o seu like para nos ajudar. Se é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Eu me chamo Paulo Daniel, sejam bem-vindos aqui no canal. Então é isso aí, bora para o vídeo. Então vamos lá pessoal, a primeira coisa que você vai fazer é acessar o seu navegador e você vai digitar recarga-jogo. Você vai acessar esse site aqui, recarga-jogo.com.br O recarga-jogo, pessoal, para quem não conhece, é um site parceiro da Garena, tá? É um site bastante confiável, então você pode ficar tranquilo, tá? Já comprei diamantes aqui várias vezes, nunca teve problema, ok? Então assim que você acessa, você vai tocar aqui embaixo em continuar e fechar. Vai selecionar aqui o jogo, então você toca aqui em Free Fire e você vai esconder como você vai fazer o login. Você pode fazer o login pelo Facebook ou então você vai colocar o ID do jogador. E aí pessoal, você vai ser direcionado aqui para essa tela, onde ele vai pedir para você selecionar o método de pagamento. Você tem aqui, ó, Pix via Boa Compra, Cartão de Crédito via Boa Compra, Lotérica via Matan, Gateway, Boleto Expresso, Depósito Expresso, Dinheiro, Vivo, SMS Vivo, Razer Gold, Cartão de Crédito, Cartão de Débito, Carteira Online, Transferência Bancária. Você tem várias opções. Porém, pessoal, a nossa é essa aqui, ó, Vivo SMS Vivo. Você toca nessa opção e ele vai falar, pagamento realizado através de linha telefônica da operadora Vivo. São aceitas apenas linhas registradas em nome da pessoa física, sejam elas pré ou controle. Lembrando que, pessoal, só tem como comprar diamantes do Free Fire com crédito de celular para quem é da operadora Vivo, tá? Se você, de repente, aí é da Claro, da Tim, da Oi, não é possível, tá bom? Somente para quem é da Vivo, ok? Pelo menos aqui no site Recarga Jogo é assim. Então, você vai pegar, aqui vai estar mostrando aqui a quantidade de diamantes. Do seu lado direito, quanto você vai pagar. Então, você vai selecionar a quantidade de diamantes que você quer. Vai mostrar aqui, ó, Revisar Compra, Método de Pagamento, Produto Selecionado. Vai tocar aqui em Prosseguir para Pagamento. E aqui ele vai mostrar, ó, forma de pagamento, SMS Vivo, resumo do pedido, ó, Free Fire, 110 diamante, total R$ 4,00. Aqui embaixo, pessoal, ele vai pedir seus dados. Para continuar, informe os dados necessários para o pagamento. Então, você vai colocar o seu nome completo, seu CPF, data de nascimento e o seu e-mail. Preencheu tudo certinho, você vai tocar em Prosseguir. Mostrar novamente o resumo aqui, pessoal. E aqui embaixo ele vai falar, ó, seu número. Digite o número de celular do seu plano vivo. Número com DDD. Então, você vai tocar aqui e você vai digitar o seu número de telefone. Digitou o seu número, você vai tocar em Prosseguir. Quem vai falar, ó, confirmação de número. Uma mensagem foi enviada para o número. E aí, pessoal, você vai tocar aqui nesse campo o código da mensagem SMS. Você vai receber uma mensagem como essa, Free Fire. Insira o código, vai estar mostrando o número, para confirmar a compra de créditos no valor de... Vai estar mostrando o valor. No meu caso aqui, R$ 4,00. Inserir o código, pessoal. Você vai tocar aqui em Finalizar Pagamento. E pronto, pessoal. Você já vai comprar diamantes aqui, apenas usando os créditos aí do seu celular. Claro, você precisa ter saldo, né, pessoal? Então, não se esqueça desse detalhe. E aí, você vai acessar lá o seu jogo do Free Fire. E se caso os diamantes não aparecerem na hora, pessoal, espera um pouquinho que já vai atualizar. Dentro de alguns minutos, caso não apareça na hora, você vai ver lá os diamantes. Vai ter uma conta lá gemada. Vai poder comprar a skin que você quer. E é isso aí, beleza, pessoal? Então, esse é o passo a passo. Se você não sabia como comprar diamantes do Free Fire, com crédito de celular, pela Vivo, esse é o passo a passo. Se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de compartilhar. Porque muita gente não sabe que dá pra comprar diamantes apenas usando o saldo do seu celular. E esse vídeo aqui vai ajudar. Também recomendo você estar assistindo os nossos outros vídeos que estão aparecendo aí na tela, mostrando outras formas também de como você adquirir seus diamantes, através do gift card, cartão de débito, cartão de crédito e outras formas mais, beleza? Vou ficando por aqui. Valeu, falou. Até o nosso próximo vídeo.